E agora preste atenção neste caso. Uma viatura descaracterizada da Polícia Civil foi alvo de um ataque de tiros de fuzil na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O ataque aconteceu próximo à chegada a São Paulo. O policial suspeitou dos ocupantes de um carro importado e tentou uma abordagem. Os homens atiraram assim que perceberam que se tratava de um policial à paisana. Vários tiros atingiram o veículo, mas o policial não se feriu.